Bom, durante o evento o governador Wanderlei Barbosa falou sobre a operação da Polícia Federal que investiga supostos desvios de dinheiro em contratos da Secretaria Estadual da Saúde. Nós saímos de um governo que ele vinha investigado com afastamento de governos anteriores. Então essas investigações continuam. O que aconteceu ontem começou em 2021, antes da gente assumir o governo. Mas claro, a nossa secretaria está de portas abertas para os órgãos de justiça para fazer as devidas investigações. Onde tem dúvidas, nós somos, eu falei aqui na minha fala, nós somos 73 ordenadores de despesa. O secretário de Educação é um ordenador, o secretário de Saúde é um ordenador, o secretário de Infraestrutura é um ordenador de despesa. Da Fazenda, da mesma forma. Aqueles que cometeram algum equívoco, alguma dificuldade, precisa esclarecer para a população. O senhor já sabe como é que fica a situação do secretário Piva? O senhor já sabe como é que fica a situação dele? Sei, ele está dentro do seu cargo trabalhando. Agora, claro, nós vamos observar o que está ocorrendo. Eu não faço nenhum movimento brusco sem primeiro escutar o que realmente ocorreu. Eu ainda não vi, não foi apresentado nenhuma prova contrária ao comportamento do secretário. Boa nota, o secretário Afonso Piva negou ter cometido qualquer tipo de desvio. Boa nota, o secretário Afonso Piva negou ter cometido qualquer tipo de desvio.